Fala aí galera, beleza? Aqui é o Belas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o próximo Community Day, que vai acontecer agora sábado, 19 de outubro, de 11 da manhã às 2 da tarde. Esse horário tem gerado uma polêmica com a galera do Pokémon GO, e além de falar do Community Day em si, do que vai rolar, vamos falar também daquela palhinha sobre o que a gente acha desse horário, dessa mança de horário, e de que forma ela pode afetar a comunidade de Harry Potter também, assim como já afeta a comunidade de Pokémon GO. É aquilo né, se você é novo ou novo por aqui, vem para a família, serve no canal. Se já é inscrito, por que não ativou o sinetinha para receber notificação hein? Lançamos o vídeo de Harry Potter em primeira mão para vocês. E óbvio, o like é o termômetro que mostra para o YouTube que você gosta de vídeo de Harry Potter e também mostra para a gente que você gosta dos vídeos, beleza? Beleza? Sem mais delongas, bora! Então galera, antes de falar de fato o que vai rolar no Community Day, vamos falar do horário do dia da comunidade. Cara, esse horário já está sendo abominado pela galera do Pokémon GO, que já está com esse horário aí a alguns Community Days, e é um horário assim que você está com o sol lá no pico ao meio dia, e uma hora para frente, uma hora para trás, onze a uma né, é quando o sol está mais forte ali, até duas também ainda está muito forte. Cara, não é legal. É exatamente três horas em que o sol começa a ficar mais de boa para você ir para a rua. E exatamente era o horário que a gente costumava jogar o Community Day. Isso tem um pouco a ver com a questão dos hemisférios, né? Aqui vai estar indo para o verão, lá está indo para o inverno. Então lá, meio dia, esse horário no inverno é mais tranquilo de jogar. Então por que não botar um horário que seja melhor de acordo com o hemisfério, sabe? Botar mais tarde para a gente inverter. Quando for inverno numa região, começar mais cedo, e quando for verão, começar um pouco mais tarde. para equilibrar essa questão do calor. Então está rolando. A gente vai deixar aqui a hashtag Mundo Horário Niantic, para vocês ajudarem a gente nessa. Porque a galera de Harry Potter não jogou nesse horário. E assim, é muito quente. Vocês vão ver como está muito difícil. Claro, deve estar nublado amanhã. Sim. Mas ficar dependendo de estar nublado para conseguir jogar não é a parada. A parada é ter um horário que respeite a gente. E jogar nivo na galera aí para a gente jogar e aproveitar bem esse dia da comunidade. E aí, a galera do Pokémon GO, e eu espero que a galera do Harry Potter, abrace isso. A gente está com uma hashtag do Mundo Horário Niantic, que a gente está colocando aí a hashtag para tentar que a Niantic veja isso aí. Então galera, vamos para o que interessa. Para começar, a família que vai aparecer aí no Community Day é a família Anômalos. Especificamente vão aparecer mais Vampiro, Fada Mordente e Lobisomem. Ou seja, mano, Lobisomem e Fada Mordente é uma coisa que a gente está sempre precisando aí. Então aproveita. E aí, mano, a XP vai estar triplicada. É a maior quantidade de XP que você vai conseguir tirar no jogo até então, velho. Mano, é muita XP, tá ligado? Até porque pegar Anômalos é muito mais fácil que pegar a maioria dos Ráfters. Então é uma XP garantida. Você tem que estar com as seis barrufos acopladas, preparadas e GO. O terceiro ponto é que ao você fazer uma Fortaleza usando uma runa Anômalos, o prêmio pode ser runa de Arte das Trevas. Então você vai estar usando uma runa para poder farmar a de outra família. E ao você usar o tônico de detecção de rastro, aquela poçãozinha rosa, vão aparecer os mesmos Anômalos que nós farmamos anteriormente. E aparecem somente eles. Além de aparecer muito no mapa, vão aparecer eles nessa poçãozinha rosa. Acreditem ou não, as poções barrufos vão levar somente 30 minutos para serem confeccionadas. De 12 horas, vai reduzir para meia hora. Sim! E aquelas anotações do mestre, aquele bagulhinho que você gira para cá, gira para lá, balança o telefone, faz lá, faz cá. Então, vai aumentar e ficar esses 50%. E isso significa, galera, pelo que está aparecendo aí, que cada poção barrufos vai demorar 15 minutos para ser feita. 15 minutos, mano! Ou seja, você pode confeccionar 12 poções barrufos durante o evento. É muito louco isso, velho! Então, espere começar o evento para colocar barrufos, tá? Porque se você colocar um minuto antes do evento, vai dar 12 horas. E aí você, ó, estragou o seu rolê todinho. Espere começar o evento, vê se já está rolando para você colocar barrufos. E não vai se confundir para não se prejudicar. E como é de costume, aquele pacotinho gratuito, né? A todo respeito, que vai vir aquela energia que todo mundo está acostumado, ingrediente para poções e além de um tônicozinho para detectar rastro, para você pegar bastante anômalo aí. E, dependendo como for, virar até a tua página e jogar aquele bom e velho prestígio na sua página. Uma coisa que não serve para a galera aqui do Brasil, mas, de repente, se você está em um lugar que tenha, as instalagens patrocinadas vão dar mais energia que o normal. Não foi dito o quanto, mas elas vão dar mais sim. E uma coisa que vocês podem se perguntar, por que que o runa anômalo vai dar de presente, né? De recompensa a runa de Arte das Trevas, que é a Dark Arts. Porque está vindo o evento aqui de Halloween, que essas runas de Dark Arts vão ser muito importantes para esse evento. Então, você vai estar num evento já se preparando para o outro. Então, isso eu achei bem legal. Você joga um, forma uma família, mas já está com o motor do respeito preparadinho para jogar o próximo evento do Dia das Bruxas. Das bruxas e dos bruxos, irmão. Todo respeito aqui, não. Aqui, olha, eu não acho que voa bruxão. E agora, vamos às dicas finais para você poder fazer esse evento da melhor maneira possível, irmão. Acumulem itens para poção barrufo. Para fazer pelo menos 11 poções de barrufo, porque vão te dar uma de graça ali na lojinha, no presente. Vão te dar os itens de graça, né? Para você fazer a poção barrufo. Então, acumulem itens suficientes para fazer 11 poções de barrufo. Calculem aí quantos cogumelos, cérebro de sapo, etc. Vocês vão precisar. Façam 5 poções rosas, porque na lojinha também vai vir presente uma. Então, para vocês poderem usar durante todo o evento, que são 6 poções rosas em 3 horas. Gastem todas as suas runas alômalos agora, para vocês completarem os margezinhos ali, as figurinhas ali, da parte de Fortaleza. E aí vocês poderem pegar e já completar o máximo de página ali durante esse evento. Até porque vocês vão ganhar essas runas durante o evento de novo. Porque vocês vão fazer muito anômalos e vão ganhar muita runa. Esse é o evento com mais XP no jogo. Então, aproveita as 3 horas dele, porque vai se sentir alavancado, surdo, dentro do jogo, dentro dos seus levels aí. Os rastros do anômalos são muito importantes, porque eles permitem que você tenha certeza que você vai fazer aquilo com um X de energia. Ou seja, você vai conseguir aquela XP com certeza. Você não vai clicar num rastro e ele fugir e você perder aquele tempo. Então, aproveita essa XP aí, irmão. Maximizem a energia antes do evento. Peguem o máximo de energia, deixem sua energia no topo antes de começar o evento, para você não se dar mal no meio do evento. E aí você só vai pegar o presentinho no meio do evento quando a sua energia já estiver caindo. E não esquece. Masternode, para ficar 15 minutos a poção barrufa. Beleza? Faz lá as masternodes louconas, para ficar 15 minutos a poção barrufa. E você vai ter que parar no meio da sua poção barrufa, para colocar outra poção barrufa para fazer. Então, não esquece, mano. Não esquece. Bota o despertador, faz alguma coisa de 15, 15 minutos, botar lá a poção barrufa. Direto, irmão. Direto. E é isso aí, galera. Eu espero que o vídeo tenha ficado magnífico, e que a gente tenha explicado tudo o que vocês precisavam saber aí sobre o evento. Beleza? Se liga aí nessa questão do horário. Bota aí o que você acha disso aí do horário, da mudança do horário. Vê como é que vocês acham que vai ficar para vocês isso tudo aí depois do evento. Vocês acham que vai ficar muito quente? Vocês acham que está de boa? Cara, a maior parte da comunidade Pokémon está achando muito quente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pense na questão do horário, sim, porque é complicado jogar no sol de meio-dia, principalmente em dezembro. Imagina verãozão ultra bolado, geral, na rua, jogando o Harry Potter. Caraca, vai ser bruxo frio, tu sabe? Então, assim, vai ser bem complicado, sabe? É um horário cansativo. A gente está falando por experiência própria. Jogamos já dois eventos do Pokémon nesse horário, e é muito quente. E o Pokémon você anda bem mais, né? Porque o Harry Potter já pode parar para fazer a fortaleza, mas é mais tranquilo. Mas nesse evento, por exemplo, que é de anômodos, que você tem que andar, ó, vai torrar, é muito quente, é muito prejudicial. Vamos pensar na nossa saúde, né? E vamos nos fazer ouvir. Da mesma forma que a comunidade de Pokémon GO do Brasil está se fazendo ouvir, a de Harry Potter também é grande, está crescendo, e tem como fazer essa força aí para ajudar. Se as duas comunidades juntas, então, Harry Potter e Pokémon GO tiverem a mais, é mais força que vai dar para esse movimento. Agradecemos de coração o produto de vocês. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí